O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói Que sempre esteve comigo, e é muito veloz Veloz, 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 veloz Mais que a velocidade do som O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói Que sempre esteve comigo, e é muito veloz O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói Que sempre esteve comigo, e é muito veloz O Sonic é o meu amigo, e é muito veloz Ele acaba com os animais, ele acaba com as máquinas e com os marginais Ele é pura aventura, ele é pura emoção, ele corre em meu coração O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói Que sempre esteve comigo, e é muito veloz O Sonic é o meu amigo, o Sonic é o meu herói E sempre esteve comigo, e é muito veloz Veloz, 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 veloz Mais que a velocidade do som O Sonic é o meu herói O Sonic é o meu amigo O Sonic é o meu amigo O Sonic é o meu amigo Pode me�lar